Isso aí pessoal, hoje vamos falar da Crossover, continuando aí a seleção de vídeos, falando dos modelos da Rohner. E é legal que essa gaita tem um selinho verde aqui, que é uma gaita ecologicamente correta, porque é corpo de bambu e é um material natural. E eu recebo alguns, já recebi alguns e-mails de algumas pessoas que compram, por exemplo, a Crossover, e falam assim, poxa, mas a gaita está aparecendo umas manchinhas na placa de voz e tal. E tem que entender que o bambu solta o cloreto de potássio, então em contato com o latão, isso acaba gerando uma certa mancha. Então é natural, mas isso não influencia em nada no instrumento. Estou usando uma gaita em lá bemol, uma gaita grave, né? E eu já deixei meio preparado aqui, né? Para não ficar girando lâmpada, né? Para não ficar abrindo, né? Então eu já deixei mais ou menos aqui os parafusos meio soltos, né? Para mostrar para você o corpo da gaita. E a placa, como é que fica a cor da placa, né? Isso é natural acontecendo nas crossovers, tá? Então é normal, tá? Então vou abrir aqui o instrumento para vocês, para vocês poderem ter uma ideia de como é que é esse corpo de bambu, né? E também é uma gaita fácil de manutenção, tá? Então, ó, a placa de voz, vocês podem perceber, ó, nos cantinhos já estão negros, né? Também, tá bem manchado, né? E aqui a gente tem a placa. Olha só como é que é a coisa, né? O bambu, ele solta esse cloreto de potássio, mas você pode perceber que ele mesmo não está sujo, né? Ele mesmo não fica, né? Então, é natural, né? Então você pode perceber que tem essas linhas, né? Se vocês podem ver melhor. Esse é um tipo de corpo totalmente colado à mão, né? Tudo por partes, tá? Então é um instrumento muito bem feito. Quem usa essas gaitas é o Flávio Guimarães, né? Meu amigo Flávio Guimarães, gaitista do Buzetílicos. Tive a honra de substituí-lo na banda o ano passado. É uma experiência muito bacana. E sem falar que é um gaitista, um dos pioneiros do nosso Brasil. E a gente deve aí toda a honra a esse cara que praticamente aí abriu o caminho pra gente. Beleza? Bom, eu vou montando aqui. Vou deixar vocês aí pra curtir esse vídeo. Gatinho tá aqui meando. E é isso aí, gente. Crossover na cabeça. Gatinho tá aqui.